Filho, dica importante pra você. Lembra que eu falei que eu ia continuar? Tô aqui. E você tá aí? É o seguinte, a primeira coisa essa é a limpada do oeste. HFW Informática pro seu computador, certo? Entre em contato com eles que eles vão resolver o seu problema. O link tá aqui embaixo na descrição. Vamos prestar atenção aqui agora. A importância de ter um quadril solto. Então se você era na sarana de forró, você vai ter muita facilidade. Sabe? Aqui ó, os caras que já tem um quadril solto. Eu nunca gostei disso aí. Chegava nas festas sertanejas, eu sofria pra caraco. Eu não gosto nem do sertanejo, não gosto nem de forró, não gosto disso aí. Então foi mais difícil. Mas os dançarinos é mais fácil. Hoje eu quero mostrar pra vocês a questão de como se preparar antes da curva é importante pra ajudar a moto a fluir melhor. Por quê? Porque quando você faz um pêndulo, tem um vídeo de pêndulo que eu quero que vocês assistam. A descrição tá aqui embaixo, o vídeo do pêndulo. Mas, quando eu estou aqui já, eu deixo a suspensão da moto livre pra trabalhar. Então, é como se eu tivesse, vamos supor, eu tô andando em linha reta, eu não vejo uma lombada. O que eu faço automaticamente se não der pra frear? Eu levanto da moto, passo a lombada e já era. Certo? Muito bem. Aqui, é como se eu estivesse sempre saindo da moto pra ela passar numa lombada. Então, ela copia todas as imperfeições, ela chacoalha e eu não atrapalho. Então, quando eu me preparo antes, eu facilito muitas coisas. O primeiro ponto é que eu quero mostrar aqui pra vocês, aquele efeito na motoração de direção, nessa câmera aqui. É o mesmo vídeo. Só não queria que ela travasse, mas vamos ver. Vamos lá. Na próxima curva. Se liga, time. Ó. Tá vendo que a moto chacoalha? Tá. Você viu como ela chacoalha, mas eu não atrapalho com o corpo fora? Então, essa é a importância do pêndulo, filho, e não do pirulito race. Olha aqui, ó. Ela tá chacoalhando, ó. Ó. Não alivia-se a mão. Tá? Freonagem. Ó. Essa é a importância do pêndulo pra que a moto rabei, faça, tal, não sei o que, e você não atrapalhe. Por isso que o pirulito é ruim. Agora, perceba o seguinte, ó. Não volto pro completo aqui. Já tô pronto pro pêndulo de novo. Tá? Mas em frenagens fortes, é importantíssimo que você prepare o quadril antes. Pra que você deixe uma informação a menos pra suspensão. Então, vamos lá. Reta principal. Olha lá, ó. Eu fixo um ponto que eu escolho aqui. Já preparo o meu quadril antes. A frenagem. Ó lá. Faço a frenagem. Certo? Ó. Ela tá rabelando, então, isso aqui. Eu abro a perna e venho pro pêndulo. Transição rápida usando o acelerador. Lá no ponto, um tem assentado no meio, ó. Mudando, batendo marcha. Tá? E, ó. Eu já cheguei no fim da curva, só que eu só vou recolher agora na reta. Isso é um detalhe importante. Não tenha pressa, ó. Já tô me posicionando de novo. Não tenha pressa pra voltar pra moto. Vocês também tem muita pressa pra voltar. Então, esse posicionamento é importante pra que vocês tenham uma... Ó. Nem volta pra moto, ó. Só bati a marcha e já fica aqui, ó. Tá? E daqui eu já vou pro outro lado, ó. Não dá tempo de sentar, ó. Já finho, ó. Deixei pronto. Só pra suspensão copiar a pista, ó. Freinagem e pista, ó. Eu não tenho que ser um problema, eu tenho que ser uma solução pra ela, ó. Aqui também, ó. Só traz a marcha e já era, ó. Não volta pra moto. Então, essa... E agora a transição é rápida. Então, isso que vocês têm que começar a fazer. Eu vejo a galera, o quê? Tendo pressa pra voltar pra moto. Não tenha pressa. Termina a curva, mesmo que tenha empenho. Levanta a moto aqui, ó. E vai. Depois você vem. Isso vai ajudar bastante na pilotagem de vocês. Vocês vão parar de bater cabeça com a moto. E vai ficar mais fluido. Agora, tem que treinar. Tem que trabalhar o joelho no tanque, etc. Maravilha? Bom, fica agora com a volta. Pra você ver o posicionamento. Tá 43, você gosta? 43 é o número, eu deixo. Nossa, uma é 7, né? Meu nosso dia é 7. Meia é um 7. É nóis, tio Guaidinha. Tá bom? E eu espero que tenha ajudado o vídeo. Eu não volto mais, tá? Nesse vídeo aqui. Eu volto em outro vídeo. Isso é importante você saber. Porque às vezes você vai ficar esperando depois do vídeo. Você vai ficar só com a volta, tá bom? Acho que foi um pouco que eu não falava. Não volto mais. Você ficou até chateado, né? Não, eu volto. Você acha? Ok. Mas não nesse vídeo. Curte, compartilha. É nóis. Quer ficar com o que faz? Não vou. Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?